E aí brother, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? Que tá falando aí já, eu sou o M.Sales com mais um vídeo Sejam bem-vindos no meu canal, se você não é inscrito, se inscreve aí rapaziada Nesse vídeo aqui vai ser um pouco de um vlog, certo? Na verdade, vou mostrar pra vocês uma TV nova que compramos aqui pra casa Ela não chegou ainda, a gente comprou Ela vai chegar mais ou menos daqui uns 10 dias, a gente compra na internet Eu vou mostrar a TV que a gente tem ainda, que ela tá ali Que a gente vai trocar ela porque ela tá com uns probleminhas Ela é de 24 polegadas e a gente comprou uma nova de 32 polegadas E a gente vai ver a diferença e a gente vai botar ela no outro canto Que eu vou mostrar pra vocês, ela tá ali no rack E eu vou dizer pra vocês qual o problema que ela tava, mano Então se você não é inscrito no canal, se inscreve aí rapaziada Pra quem não me conhece e não é inscrito no meu canal, tem uma Pop 110i Recentemente comprei uma arma de iSoft Pra gente tá podendo fazer vídeo pra vocês Minha Pop tá aqui, mano, vou mostrar pra vocês, certo? Geralmente eu deixo ela por aqui, ó, pelo terraço E ela tá logo aqui, né? Logo aqui na frente E eu vou mostrar pra vocês, ó, onde ela tá Ela tá ali, certo? Então se inscreve aí no canal se você não é inscrito Deixe sugestões de vídeos Lá no meu Instagram que tá aparecendo aí Pra gente tá fazendo vídeo muito legal De iSoft, de motovlog Faço vídeo de trilha com a Pop 110i também Né? E ela tá aqui, mano, a Pop Vou mostrar pra vocês Aqui, rapaziada Aqui tá a caixa dela, certo? Da iSoft E eu vou tirar aqui pra vocês verem Como é que ela vem, ó Vem desse jeito aqui, certo? Já fiz vídeo com ela Dá uma olhadinha aqui Tem vídeo feito com ela Testei ela e a força dela Muito da hora, né? Aqui é o carregador dela, né? Que eu falto carregar a bateria total dela E aqui tem o magazine Que dá remunição e tá carregado de magazine, ó Não sei se dá pra vocês verem Mas tem uma bolinha aqui, ó Bolinha aqui, tá vendo? E tem bastante bolinha aqui dentro Então, vocês viram aí a minha Pop 110i 2015-2016 Um ano dela E ela aparecendo aqui é da norma Porque é o banco vermelho Vira também a minha arma de iSoft Que eu comprei recentemente E tem alguns vídeos no canal aí Aos poucos a gente vai melhorando aí pra vocês Tá vendo os conteúdos diferentes, né, rapaziada? Não só de moto, né? Mas os conteúdos diversos aí Que vocês gostem também Eu vou mostrar pra vocês a TV, mano Que tá aqui Aqui Nós entramos aqui E nós vamos ver a TV Essa TV aqui é de 24 polegadas, mano Faz bastante tempo já Só que tem o seguinte O áudio dela tá ruim, né? Quando ele liga ela e demora um pouquinho Ela, é... Fica muda E eu tenho um Xbox aqui 360, certo? Ó, controle dele Eu tenho um Xbox 360 aqui E eu gosto de jogar futebol aqui, né? Eu tenho... Entre outros jogos E... Pra minha mãe assistir E a minha irmã Pra assistir alguma coisa A gente bota no YouTube Porque através do Xbox Nós podemos assistir YouTube Netflix Porque essa TV Ela não é smart Tem que comprar uma televisão, né? Uma TV Smart Maior E que a gente vai colocar Aqui em cima, mano Ó, fica bem legal Certo? A gente vai colocar aqui em cima Ela não vai ficar mais aqui Ela vai ficar aqui, certo? Pelo suporte E aí fica bem Um... É como eu posso dizer pra vocês Um aspecto bem legal Aqui em cima E ela é maior, né? E eu gosto também assim De ter o Xbox Porque além de eu jogar O áudio Não vai sair na TV Vai sair no som Então, imagina você jogando Um jogo de futebol Você jogando um jogo de tiro Com off duty, né? Entre outros E o som Do jogo Tá saindo no... No som aqui, né? Em si, né? No aparelho De som E fica muito massa, né? O barulho E... Dá mais vontade de jogar ainda Então Quando estiver chegando A TV Vou mostrar pra vocês Eu abrindo ela É... Comparando o tamanho, né? Que essa aqui é de 24 polegadas E a que nós compramos É de 32 polegadas Então é maior Essa aqui é minha mãe Pra quem não conhece E essa daqui É minha irmã Eu Minha mãe no meio E minha irmã do lado Aqui, ó Aqui Então quando estiver Chegando na TV Vou estar mostrando pra vocês A diferença do tamanho, né? Ó E... Ver como é que fica, né? Que a gente quer colocar A gente quer colocar ela aqui em cima Então vamos ver como é que fica Aqui em cima, mano Então Pra vocês Vamos passar bem rápido Mas pra mim Pode ser alguns dias Cinco dias Seis, não sei Vou estar filmando pra vocês Pra vocês verem como é que ficou A TV aqui E pra gente estar testando ela Configurando pra ver, né, mano? E... Lá no meu canal Mostrando pra vocês Como é que vai ficar meu canal nela Então tome junto E até daqui uns dias Que pra vocês vai ser Dois mil anos depois Dois mil anos depois Rapaziada Demorou, né? É... Por conta desses negócios Que tá acontecendo no mundo aí Aí demora pra chegar As coisas que a gente comprou pela internet Mas como vocês estão vendo Chegou A nova TV Lá de casa Eu não estou em casa certa ainda Eu vou lá pra minha casa Me aproveitei que eu tô aqui Né? Então eu vou abrir pra vocês Pra mostrar a TV E essa TV aqui É de 32 polegadas A gente tá pra vocês ver lá no final 32 polegadas Lá de casa Se eu não me engano É de 24 polegadas Se eu não me engano Chegar lá em casa Eu vou comparar o tamanho delas Pra vocês verem a diferença E a gente quer colocar ela Pendurada assim Com o suporte No rack Né? Como vocês sabem Fica bastante legal Então eu vou abrir ela agora Rapaz, eu não abri ainda Então a gente vai abrir junto aí Certo? Deixa eu ver aqui Como é que a gente vai fazer Vamos abrir junto aqui Vamos violar Vamos ver o tamanho Vamos ver o tamanho dela Ó Primeiro já foi É grande, mano Isso aqui Deve ser pra colocar A base dela, né? Ó Deve ser Aqui Pra alimentar ela E tal Energia Mano, é grande O controle Tem até a pilha, mano Ó Massa Deixa eu tirar aqui pra vocês verem Deixa eu tirar pra vocês verem Ó O controle dela Tá vendo? Aqui tem os cabos E vai até a pilha também Massa da hora Vou botar aqui atrás Vamos tirar É um quadro desse lado E aí, vamos ver, né? Vamos ver Tem ela que cuidar Vamos deixar lá atrás Rapaziada Olha Tá aqui, né? Olha aqui, rapaziada Tá aqui, tá? É um quadro da TV 32 polegada, mano Da Samsung, né? Ó Ó a finura Não é muito fina, né? Mas ela é smart, certo? Ó Rapaziada 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 Do tamanho Dessa nova Deixa eu focar Pra essa outra Que era daqui, ó A diferença é 24 polegadas Se não me engano E 32, mano Então a gente vai Estalar aqui, né? Botar pra ela funcionar E conectar no Wi-Fi Vamos ver E rapaziada Já instalamos a TV Certa ali em cima Já Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou, mano Se ficou massa demais É... Ficou na altura boa, certo? Bem centralizado Eu não filmei Instalando pra vocês Mas vou filmar agora Como está finalizado Pra vocês verem Como é que ficou legal, mano Pra assistir E já tá no canal ali Pra você dar uma olhada, certo? Tá ali em cima E é nóis E é nóis I'm down to the ground You're dragging me It's constantly No, I I won't make a shot I love the pain It sets me free It's wrong I can't be crying I love the better below You're telling myself That this is the last time I can't be crying I don't feel more like when I knew the truth I hurt myself I hurt myself I love the ground I love the better below Olha aí, rapaziada Como é que ficou Ficou muito massa, mano A altura que ela ficou, ó Eu vou ter o som aqui E vou ter esse box ali, ó Aí dá pra jogar de boa, assim De 2 polegadas Dá de boa, né, mano? E aí, ó Se você não conhece, né? Tá chegando a primeira vez Se inscreve aqui, ó E é nóis aí, rapaziada Tamo junto Ficou da hora Demorou pra chegar Quando chegou, ó E instalamos aí em cima Tamo junto, hein? Nóis Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Falou Com nóis E aí E aí Viajar Em As Horas Sentir Toda adrenalina Esse sempre foi meu sonho Sei que eu conseguiria Nunca foi tão fácil assim Tchau.